Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Rapaziada, é o seguinte, estamos aqui no riozão Se liga o riozão aí Novo ponto aí Novo ponto do riozão Olha o tamanho do rio Poção aqui Que novidade rapaziada Estou aqui com o kitzão Kitzinho de ultralight, se liga Três varinhas ultralight, molinetinho aí Olha, se liga E é isso aí Pescaria de curimbo aí Na ultralight, vamos ver aí Se as bichinhas Se a ultralight aguenta né Porque aqui tem uns peixes bons Aqui tem uns peixes brutos rapaziada Beleza? Já deixa seu like aí Compartilha esse vídeozão pra geral Deixe seu comentário também Fechou? Vamos ficar aí, vamos ver se nós pegamos um peixinho e mostramos pra vocês Aí ó, kitzão ultralight Três varinhas O Ellen Tamo junto Vamos ver se nós fizemos um bruto aí Beleza? Vamos ficar aqui Já já nós volto com vocês E com o peixão Aí rapaziada Primeiro peixinho na ultralight Ó Primeiro peixinho na ultralight Briga Olha Primeiro peixinho Olha como briga Olha eu tomando aquele curimbo, Carlin Nossa Vamos ficar lá na ultralight Daí uma hora Pô, mano lá Pra você põe É Nossa, lá no topo Vai passar lá no topo Vai passar lá no topo Eita Eita Olha o que muda Olha o que muda Olha que muda Pode deixar, pode deixar, pode deixar ali Saiu? Saiu Vai lá agora Olha de lá Vai com briga o rapaziada é brutona também é bom dia e oi 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 apelendo pesou a outra light o primeiro corimba rapaz que damos com ele para o bão de uns três kg vamos tirar aqui mostra 3 inaugurada a traína Olha o tamanho desse corimbo Pode fumar aí Olha o tamanho do corimbão Corimbão de uns 3 quilos Na ultralight Mostra as varinhas que estão ali no chão Olha, 3 varinhas 3 movimentinhos ultralight Olha aí, mostra aqui Olha aí rapaziada, demorou Mas os peixes estão aí Olha o tamanho Deixa o like aí, se inscreve no canal se você não é inscrito Fechou rapaziada, está demorando Mas olha aí Entrou o primeiro, olha o tamanho da lábua desse corimbo Bruto Deixa o comentário aí É isso aí Os varinhas ultralight, vou mostrar para vocês depois Olha aí, primeiro corimbão Tamo junto rapaziada Não achei que ia arrebentar, não arrebentou não É isso aí, tamo junto Pegar mais um nas voltas Mais um corimbão Mais um corimbão Mais um corimbão na ultralight Olha aí Olha aí Olha a varinha Tamo lá põe em roça Olha Olha lá o tamanho daquele corimbo Olha lá o tamanho daquele corimbo Olha lá o tamanho daquele corimbo Olha aí Olha lá o tamanho daquele corimbo Olha lá o tamanho daquele corimbo E aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha o tamo naquele corinho. Maior que a outra. Não tem o que fazer, ó. Tem que esperar o bicho. Na ultralight, ó. Meu Deus do céu! Só vou pôr uma desculpa. Vivo direito, pô. Sem vir assim. Não, você vai escapar. Nossa, tá na pontinha. Aí, já era. Nossa senhora. Olha isso. Pesou, filho? Pesou? Rapaz, esse aqui é corimba de 5kg. Corimba de 5kg na ultralight, velho. Esse aqui dá 5kg. Olha isso aqui. Essa bruta. Ah não, esse aqui dá 5kg. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha aqui. Olha aí. Olha o brutão. Olha rapaziada. Corimbão. Olha o tamanho. Olha aquele lapo de corimba, ó. Olha isso. Olha o rabo que tem. Olha aí. Corimba dá uns 4kg. Dá? Dá. Dá quase duas da outra. Dá quase duas, velho. É isso aí. Vai abaixa para a bacacã, pô. É rapaziada. Na ultralight, ó. Olha o tamanho do bicho. 52 cm. Olha aqui. 53 cm. Olha ali carinho. 53 cm rapaziada. bruta. Tá boquinha na ponta do rabo. Essa foi a maior que eu já peguei, hein. Misturou o reto. Olha isso. Olha que lapo de corimba. Olha aí. Olha isso. Não dou conta nem de erguia. Olha que lapo. Olha. Olha o ultralight hoje. Trabalhou, hein. Os bichos estão gordos. É. Por isso que eles não tem esse tamanho. Os tá gordos, moço. Tá gordos. É isso aí, rapaziada. O corimbão aí, ó. Na ultralight. Olha o tamanho. O outro já era grande. Esse aqui é enorme. Enorme. Olha aí. Desse tamanho aqui eu nunca tinha pego, não. Olha. Olha. O corimba para mais de metro. É o tamanho do bicho, rapaz. Tamo junto. E aí, rapaziada. Os guerreiros aí, ó. Se liga. Primeira vez pescando de ultralight. E aí saiu dois corimbão. Fechou, rapaziada? Deixa o like. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixa o comentário aí para nós trocando ideia. Compartilha aí o videozão. Curimbão aí, ó. Dá uns quatro quilos na ultralight. Fechou? Tamo junto. Até o próximo videozão. Tchau.